Hoje, vamos mergulhar profundamente no conceito de mentalidade para o sucesso. Vou compartilhar com você não só o que eu aprendi teoricamente, mas também o que vivi na prática, através de altos e baixos da minha jornada empreendedora. Bem-vindo ao Como Moldar Sua Mentalidade para o Sucesso Absoluto. Para que esse vídeo fique muito claro e você consiga aplicar com facilidade no teu dia a dia, eu vou dividir ele em cinco partes. Primeiro, eu quero que você entenda o que é desenvolver uma mentalidade de crescimento. Segundo, entender a importância da resiliência. Terceiro, como é que você constrói a sua autoestima. Quarto, quais são os hábitos que você precisa configurar e quais você precisa abandonar. Quinto, superando âncoras e reconfigurando a sua cabeça para dar a volta por cima. Eu estou compartilhando aqui o meu manual pessoal do sucesso, e por isso eu gostaria de te pedir duas coisas. Primeiro, já deixa sua curtida e se inscreve no canal se você quer ir para o próximo vídeo. Terceiro, comenta qualquer coisa aqui embaixo, assim você me ajuda a entregar para mais pessoas esse vídeo. Se você acredita que de fato a mentalidade é importante e que é possível forjar sua cabeça para ter mais sucesso, escreve aqui, eu acredito, porque assim você me mostra que esse conteúdo é relevante e eu vou trazer outras estratégias como essa que eu nunca compartilhei antes. Eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui. Bom, aqui eu sou um operador de telemarketing no meio de 600 pessoas. Tudo que eu não tinha era controle sobre quanto tempo eu ficaria por ali. Nessa época eu ganhava apenas R$473,91. Eu poderia me colocar numa posição de vítima dizendo que eu sou um coitadinho, que eu não consegui fazer uma boa faculdade e por conta disso a minha vida é tão difícil. Mas não, eu foquei onde eu podia crescer. O que é mentalidade de crescimento? É você entender que você não é vítima e que você está no controle e que você pode tomar ações para mudar o teu destino. O que eu fazia? As coisas bem simples. Chegava duas horas antes e saia duas horas depois. Duas horas antes eu estudava a intranet, estudava os manuais e me municiava do máximo de informação para executar da melhor forma possível o meu trabalho. Duas horas depois eu entrava de penetra em treinamentos com o objetivo de assistir treinamentos e entender como é que eu poderia desenvolver uma habilidade de comunicação melhor e até mesmo para num futuro próximo me tornar um treinador. A minha grande alavanca nesse momento foram duas. Primeiro, eu vou focar no que está 100% no meu controle. Eu não controlo se eu sou promovido, se eu deixo de ser um operador de telemarketing ou não. Eu controlo o quanto que eu me esforço. Só que toda vez que você coloca energia naquilo que está sob o seu controle, o que você tem? Poder. Você fica mais forte, você fica mais confiante e magicamente as coisas acontecem. No teu lugar, em vez de você reclamar de algo que você não tem ou se queixar ou se fazer de vítima, reclamando da empresa, reclamando da economia, reclamando do governo, reclamando do que você quiser, foca no que está no seu controle. Não gasta tempo reclamando. A palavra reclamar vem de reclamar novamente. O que é uma mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento é você entender. Vou para desafios maior do que a minha capacidade e não vou reclamar do desafio ou do obstáculo. Vou ver o obstáculo como um professor que vai me forjar, que vai me treinar, que vai me jogar para o próximo nível. Eu não olhava para ser um operador de telemarketing como um demérito ou como algo que me jogava para baixo. Eu olhava como um desafio. Eu sou tão bom que eu vou entrar nessa empresa como operador de telemarketing e em muito pouco tempo eu vou estar em uma função superior e vou chegar lá em cima e vou contar para todo mundo. Sair de operador de telemarketing. Essa é a diferença de você olhar para o operador de telemarketing como, coitadinho de mim, olha só, olha como eu ganho pouco, olha como minha vida é difícil. Tiago, a tua vida era fácil nesse momento? Claro que não. A minha vida era extremamente difícil. Diversas vezes eu fui para o trabalho andando porque eu não tinha dinheiro da passagem. Só que esse momento me forjou. Esse momento me preparou. Me fez ser mais humilde. Me fez olhar para aquilo que está sob o meu controle. Me fez chegar aqui agora e poder falar, se eu fui operador de telemarketing e cheguei aqui, você consegue chegar em qualquer lugar que você queira. Dicas para você preparar a tua mentalidade. Primeiro, defina metas. Metas que te tiram da tua zona de conforto. Lembra que você sempre vai tentar procrastinar ou economizar energia. Coloca uma meta desafiadora. A minha meta é, em menos de três meses eu não estou mais nessa função. Qual que é a tua meta desafiadora? Segundo, quais são os erros que você cometeu no passado? Que momento você se colocou como vítima ou ficou mimizento ou reclamando da vida? Analisa isso e aprende. Comemore cada conquista. Toda vez que você conseguir executar uma atividade, se empenhar um pouco mais, não se colocar como vítima, mudar a tua mentalidade, comemora. E aí, entramos na segunda parte. Resiliência. Tudo que você tenta fazer de desafiador tem uma grande chance de dar errado. As pessoas de sucesso não são pessoas que acertam mais. São pessoas que topam insistir por mais tempo sem desistir. E o nome disso é resiliência. Resiliência é sua capacidade de receber uma grande pressão e depois voltar para o tamanho original. Eu quebrei em 300 mil reais. Eu paguei o meu aluguel duas vezes com cartão de crédito. Eu abri a minha geladeira e ela estava vazia. Eu fiz compras do mês com o cartão Ticket Alimentação do meu irmão, porque eu não tinha como fazer. Não foi isso que definiu o meu fim. Não foi isso que me classificou como um derrotado. Isso me treinou para a minha próxima fase. Não importa o que você está tentando e o que está dando errado. O que importa é por quanto tempo você topa tentar mais uma vez, melhorar, estudar, evoluir e não aceitar a derrota como resultado final. Na real, a resiliência é a habilidade mais importante para uma mentalidade de sucesso. Por quê? Porque ninguém dá errado. Nenhuma empresa fale. Ninguém fracassa. Ninguém deixa de conseguir. As pessoas simplesmente desistem. Dicas importantes. Mantenha um ciclo de apoio. Se cerca de pessoas que também estão buscando ir mais longe e que vão te incentivar e que não vão olhar para o teu erro como uma crítica e sim sabendo que o erro faz parte do aprendizado. Pratique a gratidão. Agradeça de verdade por tudo de bom que está acontecendo contigo. Terceiro, autorreflexão. Analisa de verdade o porquê que não está dando certo e tenta fazer um senso crítico buscando não se colocar como um coitadinho, mas como alguém que está aprendendo algo. Cai da tentativa sua. O que você aprendeu de novo? Pessoas que não confiam em si, elas normalmente olham para baixo, são tímidas, aperta a mão, leve demais. E isso faz o quê? Com que você não consiga ter resultado. O que acontece? Como é que eu reconfigurei? Como é que eu saí ali da postura do coitadinho operador de telemarketing para um empresário de sucesso que já tem alguns milhões na conta? Simples. Eu olho para os resultados que eu estou tendo. Eu olho para a venda que eu fecho. Eu olho para a conquista que eu realizei. Eu olho para o quanto a minha empresa cresceu. Se eu estou conseguindo fazer isso tudo, eu sou bom pra caramba. Assim como você também é. Só que muitas vezes a gente só presta atenção no lado negativo. Parece que a nossa cabeça é treinada para ser uma vítima ou para ser alguém que fica o tempo inteiro com baixa autoestima. Você é um fera. Você é um campeão. Você está aqui agora assistindo esse vídeo. Você decidiu se desenvolver, se treinar. Reconhece isso e aceita. Fala assim, cara, eu sou bom, eu sou fera e eu vou mais longe. O que aconteceu comigo não define o meu futuro. O que aconteceu comigo me prepara para o meu futuro. E reposiciona a tua percepção e não se colocando como alguém que tem medo de tudo ou que não vai conseguir. Mas se coloca na posição de, cara, eu estou tentando e mesmo com medo eu vou avançar. Como que eu faço para aumentar a autoconfiança? Se prepare exaustivamente. Treine, estude, leia, se forje. Quanto mais você se prepara, mais confiante você fica. Visualize o sucesso. Se veja chegando no pódio. Cara, você quer ser campeão? Sacode o troféu. Cria a imagem da tua conquista na tua cabeça. Tudo acontece duas vezes. Primeiro na tua cabeça, depois na realidade. Mas se enxergue de verdade tendo sucesso. Isso vai te dar autoconfiança. Se rodeie de pessoas de sucesso. Não anda com derrotado. Não anda com mimizento. Não anda com quem fica reclamando da vida. E nem tampouco com quem gosta de home office. Se cerque de pessoas que querem ir mais longe. Querem vencer, que estão sonhando. Detalhe, pessoas de sucesso, quando você observa ela, você vê que elas não têm nada diferente de você. E a partir do momento que você vê uma pessoa tendo muito resultado e ela é igual a você, você fala Eu também posso. E aí chegamos no quarto passo. Crie hábitos pra manter uma mentalidade de sucesso. Olha só. Eu gosto de treinar. Todos os dias eu acordo de manhã cedo, pego minha bicicleta, vou pedalar ou vou correr. Eu gosto de ir pra academia. Todos os dias eu vou me desafiar, eu vou treinar, eu vou fazer esforço. Às vezes quando eu chego na academia, tá ligado à TV. E é muito comum que o jornal da manhã seja repleto de notícias ruins, notícias pessimistas, do quanto que a economia tá ruim, do quanto que tal lugar aconteceu um problema, de quem morreu. Não se alimente com essa porcaria. Deixa eu te explicar uma coisa simples. O cérebro humano, ele é treinado pra sobreviver, pra fugir. Notícias ruins atraem muito mais a tua atenção do que notícias boas. Por consequência, como os jornais querem audiência, eles falam o tempo inteiro de coisas ruins. Não começa o teu dia vendo coisas negativas, energias ruins, crimes, coisas que vão te jogar pra baixo. Concentra a tua energia no que você quer conquistar. Todo dia de manhã eu dou play numa mentalização positiva, que fala, eu sou rico, eu atraio dinheiro com grande abundância. Tudo colabora pra minha prosperidade. Eu atraio dinheiro de diferentes fontes de renda. Todo dia de manhã eu escuto esse áudio, que tem mais ou menos 10 minutos. Se você quiser que eu compartilhe ele aqui, comenta aqui embaixo que de repente eu gravo um áudio específico pra você, pra isso. O seu resultado, a sua remuneração, o quanto a sua empresa fatura, ou até mesmo o seu salário, ele é um reflexo do quão raro você é. Se você se comporta igual a todo mundo, você vai ter uma remuneração, um crescimento, um faturamento igual a todo mundo. Se você faz o que poucas pessoas fazem, você vai ter mais resultado. E a única maneira de você se tornar raro é aumentando o teu conhecimento. Vou te falar, se você estudar todos os dias, 18 minutos, um tema aleatório, no final de um ano você vai ter 100 horas de estudo e você sabe mais do que 80% da população mundial sobre um determinado tema. Então, crie rotina de crescimento, de aprendizado. Você é os seus hábitos. Você é aquilo que você repete. Quinto, superando âncoras e dando a volta por cima. Deixa eu te explicar uma coisa. A minha avó, ela fazia um bolo de laranja. Toda vez que eu sinto o cheiro de bolo de laranja, me remete à lembrança da casa da minha avó. O nome disso é âncora. E é uma âncora alfativa. Porque esse cheiro me lembra dessa memória. O teu cérebro guarda a informação de duas formas. Ou pela repetição, ou pelo impacto emocional. Tudo aquilo que dispara uma ação automática, como a lembrança da minha avó, está diretamente associado a uma âncora. Ou uma lembrança, ou um evento que aconteceu. Só que existe um grande problema na construção dessas âncoras. O lado do teu cérebro responsável por guardar as emoções, ele se desenvolve primeiro que a tua memória. Então você tem algumas emoções guardadas que você não tem nem palavras para descrever elas. E o que acontece? Cada uma dessas âncoras instaladas dispara um comportamento em você. Pode ser que tenha um comportamento que te faz ser mais agressivo. Pode ser que tenha um comportamento que te coloca triste. Pode ser que tenha um comportamento que te faz ficar mais inseguro. O que você precisa fazer? Identificar essas âncoras. Você precisa entender como funciona a tua mente inconsciente e tirar esses bloqueios. Porque são esses bloqueios que fazem com que você tenha menos resultado. O ano passado, eu investi muito em desenvolvimento humano, em desenvolvimento pessoal. Eu investi pesado em treinamentos da mente inconsciente, de programação neurolinguística. E encontrei vários bloqueios que eu possuía. Eu te aconselho de verdade a gastar um tempo buscando entender quais são as âncoras que estão instaladas na sua cabeça e como é que você supera elas. Entendendo melhor a tua cabeça, entendendo melhor as suas emoções e assumindo um controle maior sobre a sua capacidade de decidir e agir, independente do que está à tua volta. Três dicas para você resolver isso. Identifique quais são as suas crenças limitantes. As crenças limitantes são elas que fazem a gente ter menos resultado. Segundo, pratique a autocompaixão. Te ame de verdade, te valorize de verdade. Você é um ser humano único e extremamente valioso. Terceiro, use afirmações positivas. O áudio que eu dou play todo dia de manhã é um áudio de afirmações positivas sobre prosperidade. Esse áudio mudou a minha vida. Mudou completamente. Assim como cada treinamento que eu fiz, buscando desbloquear e liberar um Tiago limitado, inseguro e fraco para forjar um Tiago pronto para dominar o mundo. Eu quero te dar um desafio. Eu quero que você reassista esse vídeo, pelo menos cinco vezes. Reassiste esse vídeo todo dia de manhã, quando você vai treinar, quando você vai acordar. Por quê? Porque isso vai fazer você fixar com mais força cada um dos pontos que eu compartilhei contigo. Agora é importante. Se você tem um amigo que você sabe que está passando por esses desafios, compartilha esse vídeo com ele. Comenta aqui embaixo se ele foi importante. Deixe a sua curtida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal. Bora pro topo.